Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou estar explicando como fazer esse lindo chaton, né? Essa linda peça aqui de pérola, meia pérola e strass. E quero explicar também que a gente pode estar utilizando ela, ó, pra fazer essa linda tiara aqui, tá vendo? Que assim que eu terminar o passo a passo desse aqui, eu vou estar explicando como aplicar ela nesse arco duplo, tá certo? Vocês podem também estar fazendo ela de chaton, de um miolo de flor, essa aqui é uma flor beliscada, feita com fita número 12, tá certo? E também você pode fazer ele só com menorzinho, tá vendo? Assim, e aplicar num laço, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de um pedaço de feltro, tá vendo? De pérolas, essas aqui eu tô usando a pérola número 6. De strass, né? Eu tô usando esse strass aqui, é o SS16, tá certo? Você vai ir pra uma meia pérola, um chaton, da preferência de vocês, né? Linha de nylon, tá bom? Essa aqui é a ponto 30. Cola universal, ou vocês podem estar usando a cola de contato, que as meninas me perguntaram cola de contato. Eu tenho, encontrei essa daqui na minha cidade. Mas vocês podem estar encontrando ela também assim, em bisnaga, tá certo? E tem também a F6000. E quem preferir também pode estar usando a cola de silicone líquida, né? Que eu não recomendo, ou até mesmo a cola quente. Pior ainda, eu também não recomendo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos colar o chaton, ou essa pedrinha aqui. Vocês vão escolher. Só que antes eu vou tirar esse bichinho aqui do fundo, tá certo? Pronto, pessoal. Aqui eu já colei, né? Com a cola de contato, tá certo? O chaton aqui, né? E agora, nós vamos colar o strass. Ou a pérola, se vocês quiserem. Mas eu vou colar o strass aqui. Eu vou pegar a pega-mil, né? A cola universal. Vou colocar um pouco aqui em volta. Sem, né? Sem usura, gente. Com bastante gosto, tá bom? Agora eu vou colar o strass. Então, aqui eu tô terminando de colar, tá vendo? Já coloquei o strass. E eu gosto de deixar ele juntinho, como todo mundo sabe, né? Eu não gosto de deixar ele assim, não. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Tá vendo? Assim. Ele separado, assim. Ó, eu não gosto, né? Eu prefiro ele juntinho, assim. Eu acho que dá uma vida, né? Destaca mais a peça, fica mais bonita. Pronto. Agora, eu vou colar as pérolas, tá certo? Então, pessoal, as pérolas, eu coloco da seguinte maneira. Cada um coloca do jeito que quiser, né? Mas eu aqui, eu coloco a linha na agulha, o nylon. Não dá pra ver porque é transparente, né? Acho que dá. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui na minha mão. Então, aqui, eu coloquei, dei um nozinho na ponta. E coloco aqui por baixo, ó. Venho aqui por baixo. Tá vendo? Coloco o nylon, a linha. E vou colocar as pérolas no fio. Tá certo? Pronto, pessoal. Coloquei, né? Aqui deu 18 pérolas número 6. Tá certo? E aqui deu 17 pedrinhas de strass. Tá bom? Agora, eu vou passar cola, pega mil aqui. Pega mil não, gente. Universal. Cola universal aqui em volta. E vou colar as pérolas, tá certo? Aqui, eu colei. Tá vendo? Quando chega aqui, eu vou pegar e passar. Tá vendo? A agulha por dentro aqui de umas duas pérolas. Ó. Essa aí aqui na frente, eu puxo bem delicadamente. Tá vendo? Aqui. Dou uma apertadinha. E vou passar o fio lá pra trás. Ó. Colocar aqui a agulha aqui dentro. Tá vendo? Que puxei, ó. Pronto. Aí, eu vou dar um pontinho bem de leve aqui atrás. E eu corto ele grande, né? Não corto ele rente, não. Tá certo? Aqui, ó. Assim. Tá vendo? O pedacinho aqui que ficou sobrando. Agora, eu vou passar mais cola universal aqui. E vou colar meu strass. Tá certo? Passar bastante. Agora, eu vou colar meu strass. Tá certo? Aqui, eu já comecei a colocar. Tá vendo? Aí, eu só vou juntando e apertando aqui na cola. Tá vendo? Aqui pra cola e entrando entre um e o outro. Então, aqui tá pronto. Tá vendo? Agora, a gente vai esperar secar um pouquinho. E aí, nós vamos recortar. Tá certo? Então, pessoal. Depois que ela secar, nós vamos recortar. Tá certo? Aqui, eu já tenho uma já sequinha. Que eu fiz até com strass menorzinho. Então, é só recortarmos. Pera, deixa eu tirar essa daqui. Bem retinho. Pronto. Feito isso aqui, a gente vem com isqueiro e dá uma queimadinha, assim. Isso aqui ficou meio tortinho. Pronto. Tá vendo? Agora, é só aplicar onde a gente quiser o nosso chatãozinho. Tá certo? Então, pessoal. Muito obrigada. Tá bom? Eu fico muito agradecida por vocês terem assistido. Se inscrevam no meu canal. Curtam. E até o próximo vídeo, que vai ser desse... De como aplicar ele na coroa. Na coroa, não. De como aplicar ele no arco duplo. Tá certo? E eu vou ensinar a fazer esse arquinho aqui também. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.